Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando, olheiro de novo aqui no ar, estamos aqui hoje para a nossa segunda disputa, para o nosso segundo episódio, o nosso Game Quiz do Olheiro, vocês já acompanharam a abertura, essa super competição com os craques lá do Timão, com as férias e as férias, os adultos e os atletas da base lá do Coringão, nessa super competição sobre dois meses gerais e claro, sobre o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, a gente está contando com atletas de diversas modalidades, e hoje eu recebo aqui a Sofia e a Lavínia do Rende e da Natação, meninas, quero agradecer demais a presença de vocês, sejam muito bem-vindas ao Canal do Olheiro e muito obrigado pela presença aqui na nossa competição. Obrigada gente, nossa, estou muito feliz por hoje ser convidada e sempre bate aquele nervosismo antes de começar, mas vamos que vamos. Eu brinquei com vocês, não é coisa de atleta, a competitividade tem que estar ali, acirrada, assim que fica legal. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma coisa muito divertida, ainda mais agora na quarentena, que não tem muita coisa para fazer, e estar participando aqui é uma coisa, sei lá, muito top, né, depois eu aparecer aqui gravando, mandar para o pessoal, muito legal. Com certeza, e você também que está acompanhando a gente aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar toda a nossa competição, a gente está só na segunda disputa aqui, oitavas de final, tem muita coisa para rolar ainda, então se inscreve aqui para você receber as notificações e estar por dentro de todo o conteúdo, e deixa o like também para essas duas craques que vão participar com a gente aqui hoje. E aí meninas, vocês estão preparadas? Bora lá, sangue a flor da pele, como eu sempre brinco, né, é o sangue no olho, é o jogo da vida, bora lá então para a nossa competição? Bora, bora lá. Então, vamos lá, vamos iniciar, e já vou iniciar aqui com uma pergunta clássica, bem tranquila para vocês, para a gente começar bacana a nossa disputa, qual é o ano de fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista? Atenção para as alternativas, alternativa A, 1908, alternativa B, 1909, C, 1910, B, 1911, e alternativa A, 1912, lembrando que a gente está falando do clube no geral. E aí, vocês estão tão boas de memória? Claro que não de memória, né, mas de datas, no caso. Eu espero que sim. Vou chamar na resposta então, estão preparadas? Posso perguntar? Pode. Então, vamos lá, é 1, é 2, é 3, e foi a alternativa C das duas, Lavinia e Sofia. E é claro que estão certas, meninas, 1910, ano de fundação do nosso Coringão, quando nasceu o maior, quiçá um dos maiores do mundo, mas um dos maiores clubes poliesportivos do nosso país, qual a gente, no caso vocês, né, como atletas, e eu só como torcedor, tenho o prazer de estar aí participando. Bom, começamos bem, um a um aqui por enquanto, vamos então para a segunda pergunta já, preparadas, bora lá na tela. Segunda pergunta, em qual década foi conquistado o primeiro título do Corinthians no futsal? Alternativa A, 2000, década de 2000, alternativa B, 1990, C, 1950, D, 1970, ou alternativa E, 2010. Essa já sai um pouquinho da modalidade de vocês, é bom, é bom para aumentar a competitividade e a disputa. Vocês curtem, vocês acompanham o futsal, ou mais ou menos? A gente teve a primeira edição, o Careca, que foi o vencedor. Venceu o Pedrão, Pedro Nunes, está nas quartas de final representando o futsal. Inclusive, a vitoriosa de vocês dois aqui vai enfrentar o Careca nas quartas. Então já, já é uma pergunta já pré-competição aí para vocês. E aí, vocês já têm alternativa? Posso chamar a resposta? Eu vou me chutar, né? Tá bom, tá valendo, vai. Então é um, é dois, é três e foi. Alternativa B para as duas. Ó, começamos bem competitivo aqui. Alternativa B para a Lavinia e para a Sofia. Natação e handball aqui fazendo um jogo bastante emocionante já na nossa segunda disputa. Vamos ver a resposta, então. Resposta errada. A resposta é 1970. Alternativa D, quando o Corinthians conquistou o seu primeiro título oficial no futsal profissional adulto. Mas tá bom, duas perguntas por enquanto, um a um jogo, segue bom. Vamos para a terceira já, sem mais enrolação. Terceira pergunta tá na tela. Qual é a altura da cesta de basquete nos jogos oficiais femininos e masculinos? Vou deixar um tempo aí pra vocês pensarem, pra buscar na memória. E aí, vocês já tem a opção de vocês? Ah, eu vou chutar. Eu não sei. Já tem, Sofia? Já tá na ponta da língua? Na ponta da placa, no caso? Eu espero que seja certo, né? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vou chamar então na resposta, hein, meninas. É um, é dois, é três e foi. Alternativa E, ó, vocês estão copiando. Vocês estão copiando não, vocês estão combinando isso aí. Vocês estão me sacaneando. Eu vi no que não foi combinado. Alternativa E pras duas. 2,93m pro feminino e 3,03m pro masculino. Nossa terceira pergunta de hoje. Vamos ver então qual que é a resposta. Você que tá assistindo aí sabe a resposta? Qual que é a altura? Vamos ver agora. Resposta errada. A resposta certa é a resposta A. 3,05m pra ambos, tanto nos jogos femininos, quanto nos jogos masculinos de basquete. A altura da rede, ó. A sexta é a mesma. Mas beleza, terceira pergunta, 1,1. Vamos pra quarta, então. Vamos desempatar isso aí. Vamos pôr emoção nesse jogo, hein. Quarta pergunta agora, tá na tela. Essa daqui é pra você que são mais conectados, pros mais jovens. Quantos seguidores o Instagram oficial do Corinthians tem atualmente? O arroba Corinthians, né? Alternativa A, 30 milhões de seguidores. Alternativa B, 10 milhões de seguidores. C, 4,1 milhões de seguidores. Alternativa D, 5,5 milhões. Ou alternativa E, 7,2 milhões de seguidores. Isso, claro, né? Agora na data que a gente tá gravando a nossa disputa aqui. E aí, vocês têm noção? Ah, eu tenho. Eu não tenho. Ah, por isso. E aí, vou chamar na resposta, hein. É, vai, por isso. Então, é 1, é 2, é 3 e já. A alternativa B para a Sofia e a alternativa B para a Lavine. Agora sim, agora vai dar mais emoção. Uma resposta pra cada uma das duas. Vamos para a resposta, então. Agora, será que desempata esse jogo agora? Atenção. E resposta D. 5,5 milhões tem o Instagram oficial do Corinthians atualmente. Resposta certa da Sofia na frente, na quarta pergunta. Mas calma que ainda tem por enquanto, então. Handball passa à frente. 2x1 agora. Mas calma. Tem mais uma perguntinha. É a perguntinha de... Não adianta, né? A gente fala... Tudo que envolve o Corinthians é no sofrimento, né? No último segundo. Nos 45 do segundo tempo. Dá pra ir atrás, dá não, Lavinha? Dá. Dá. E dá pra ganhar também, né, Sofia? Vamos ver o que vai acontecer. Então... 5. Última, então, pergunta. Última e decisiva pergunta pra vocês. Se a Lavinha tirar o ponto que tem aí de... Atrás da Sofia, vamos para o desempate. Ou então, se a Sofia manter, é quartas de final, hein. Então, bora lá pra última pergunta. Preparadas, meninas? Sim. Bora. Bora lá, então. Quinta e última. Atenção. Tá na tela pra vocês. Em qual país existem mais cangurus do que pessoas? Alternativa A. Indonésia. Alternativa B. Nova Zelândia. Alternativa C. Austrália. Alternativa D. África do Sul. Ou alternativa E. Angola. Essa aí veio pra sair da Seara de Corinthians pra decidir o jogo hoje. Tô sentindo que teremos decisão aqui. Tô sentindo que, dessa pergunta, nós teremos uma classificada aí pras nossas quartas de final. Pra enfrentar o careca que já está lá aguardando. E aí, meninas? Tão confiante pra resposta? Ah, vai, vamos. Sofia tá na frente. Lavina tá correndo atrás. É a hora, hein? A hora é agora. 2 a 1. Pergunta decisiva. Vou chamar, então, na resposta, hein? É 1. É 2. É 3. E foi. Resposta C. Das duas. Austrália. Vamos ver, então, qual é a resposta certa. Nossa quinta e última pergunta. E corretamente a Austrália. As duas acertaram. Muito bem. E, então, assim nós finalizamos aqui a nossa disputa de hoje. Nossa segunda disputa das oitavas de final. Com a vitória da Sofia. Vitória, resultado final aí. 3 a 2. Parabéns, Sofia. Grande vencedora de hoje. Lavina, não desiste. Não desencana. Porque vai ter repescar. A gente vai fazer aí depois. Quem sabe não rola até um repeteco, uma revanche ainda. Vamos aguardar. Mas hoje a vitoriosa foi a Sofia. Parabéns. A gente se vê nas quartas de final. Inclusive, já fica de olho. Já tem disputa já, então, com o Careca. Em breve vocês acompanham aqui no nosso canal. E também, claro, já se inscreve aqui para acompanhar as outras disputas aí das oitavas de final que vão rolar. Vai ter muita coisa aí nos próximos dias. Então, deixa o inscrito aí marcado, ativa o sininho e segue a gente também nas redes sociais. Vou até colocar aqui para vocês. Arroba Olheiro da Fiel. Instagram, Facebook e Twitter. Lá você acompanha toda a nossa programação, toda a nossa agenda, tudo que está rolando. Siga as meninas aí também, lá nas redes sociais dela. Sofia, Lavinia. Siga as modalidades do Corinthians. O Rende, a natação. São todas as modalidades que estão participando para você ficar por dentro de tudo o que rola lá no Coringão. Meninas, quero agradecer demais a presença de vocês aí. Obrigado por estarem conosco. Obrigado por participarem da competição. E a gente se vê nas quartas, Sofia. Lavinia, na próxima. Eu ainda fico feliz, com medo. Não, tem que ir para frente. Vai, fecha os olhos e vai. Só vai. Bom, mais uma vez agradecer por estar aqui, por essa oportunidade. E espero que na próxima vez eu consiga, se estiver pronta. Será. E parabéns, Sofia. Parabéns, Sofia. Foi um jogo muito bom. E tchau. Ah, eu também quero agradecer por estar aqui, né? Ter ganhado. Estar confiante para ir para a próxima, né? Estudar, né? Porque é a UIT que me for. E é isso. Agradecer. É isso. É isso aí, então, meninas. Obrigado, galera que está nos acompanhando. Estamos juntos. Obrigado. Segue a gente, acompanha. Fique por dentro. É nóis e vai Corinthians, né? Aqui, ó. Vai Corinthians. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.